Quarto Árbitro Então sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. Conosco temos um excelente convidado, temos o Luís Freitas Lobo. Luís, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui a falar de bolinha, que nós gostamos. Vamos a isso. Deixa eu apresentar, sou o meu nome é Luís Guedes e o nosso comentador residente é o João Brandão. Eu gostaria de começar pelo início, fazendo um apanhado geral do seu percurso, já colaborou com a SIC, com a RTP, a Sport TV, a Antena 1, a DSCF e a lista continuaria. De todos estes sítios, qual é que sente que foi o mais relevante na sua evolução enquanto profissional? Para, estás a falar de áreas diferentes, não é? Uma coisa é televisão, outra coisa é rádio, outra coisa é... Não referi isto aí, mas a minha base é escrita, não é? São os jornais. O jogo, a bola, o expresso, o público... É tipo, é como aqueles jogadores que jogam em 15 equipas ou 17. Perguntaste-me aquela onde se sinto melhor, onde... Aquela que sente que foi mais importante na sua evolução enquanto profissional. Ah, claramente, é escrita. Claramente. Acho que essa é a base, tens que ir às origens. A base, aquilo que te constrói, os teus pilares para o teu crescimento. A partir daí, depois, sim, tens outras coisas que te dão mais visibilidade, outras coisas que são projetos que te sentes mais realizado, outras coisas que te sentes que têm mais a progressão, outras coisas que tu vês que estás a dar passos em frente na tua realização, mas se voltarmos à origem, aquilo que foi mais importante é a escrita. Aliás, eu sou uma pessoa da escrita. Acho que, aliás, não é possível conseguir falar em condições se não conseguires escrever em condições, é a base, é tu conseguires expressar no papel aquilo que pensas e criares um estilo, criares uma forma de pensar, a única forma também que conheço de aprender a escrever é lendo muito, não é? E a partir daí tens essa base e esse conhecimento de contar histórias. Pois, claro, passar para a televisão ou para a rádio é outra linguagem, claro, e é uma forma de comunicar, a evolução da comunicação. Portanto, isto são sistemas de comunicação, tu tens que perceber que cada uma tem uma linguagem muito própria, mas diria-te que a base claramente é escrita e é onde eu me sinto ainda melhor, sinceramente, ou melhor dizendo, onde me sinto mais eu, mais preenchido, pelo menos quando tento, quando consigo, por também o meu estilo, muitas vezes também tenho de perder algumas cedências, aquilo que é o mercado, naturalmente, mas a base claramente que é escrita e para não me alongar muito na resposta, mesmo antes de começar a trabalhar, que te repara, mesmo antes da atividade profissional em si, eu era miúdo, eu quando digo miúdo tinha os meus 10, 11 anos, já fazia os meus jornais em casa, escrevendo, lá está, e fazendo os desenhos dos jogadores, ainda tenho isso guardado religiosamente, e portanto isso está lá, desde o princípio, foi a escrita, sinceramente digo-te, eu nunca tive muito o sonho ou a ambição da televisão ou da rádio, repara. Então foi tudo muito orgânico o que aconteceu? Foi, acredita que foi, eu tive sempre a vontade de escrever, de começar a escrever, e depois, quando estava a escrever, escrevendo em mais sítios, acredita? A televisão acaba por aparecer por um convite, e eu ok, pronto, nem tenho assim de grande dicção, nem nada, não me estava a imaginar na televisão, eu juro, estamos ali em 2003, e pronto, mas as coisas são o que são, depois percebes que aquilo também é uma alavanca para outras coisas, e também gostei, claro, e a rádio também, já existia um pouco antes, portanto é por aí. O Luís não esconde que nos seus tempos de criança eram favorosos adeptos do Sporting Clube de Braga. E agora também, muito, os meus filhos são sócios do Braga, gosto do Braga, o meu avô foi um dos fundadores do Braga, meu pai é sócio número 8 do Braga, E vivem-se bons tempos para ser um sócio do Braga, ou seja, sincero? Sim, mas eu acho que os bons tempos, os bons sócios são aqueles para os maus tempos, não é? Estou a perceber. Quando nasci o Braga estava na segunda divisão, portanto, e lembro-me de ser miúdo, com 5 anos, lembro-me de ver o Braga no jogo de subida, portanto, 76, 75, e repara, eu percebo o que tu queres dizer, porque vivem-se bons tempos para cativar os adeptos para o Braga, não é? Porque, claro, se és adepto a um clube que joga para não descer, é mais difícil que cativares, e o Braga agora, sim, mas desculpa disso. Com o passar dos anos, não sente que, por estar tão envolvido no meio de futebol, começou a perder um bocadinho aquele fanatismo saudável pelo Braga, pelo clubismo? Repara, isso é uma boa questão, mas isso, eu acho que isso faz parte também mais do crescimento, do crescimento, enfim, não é no crescimento no sentido de evolução, no sentido de transformação, digamos assim, porque nós, estando nesta profissão, nesta atividade, isto endurece-nos um bocado em relação àquilo que são as emoções, não é? É um processo difícil, tu racionalizares aquilo que é emotivo, não é? É terrível, não é? Como é que tu consegues isso, não é? Leva-se para um choque, é um choque. Quando tu metes emoção contra a razão, quer dizer, leva a um choque. E é verdade, quando tu começas a tratar profissionalmente aquilo que antes apenas tinhas uma abordagem emocional, é lógico que perdes um pouco desse encanto. E já nem quero entrar pelo conhecimento depois profundo daquilo que somos solterrâneos do futebol ou da comunicação e tudo isso, que também é um coice forte que se leva, e sem aspas o coice mesmo, na emoção. Mas eu gosto de pensar que ainda tenho essa capacidade de me emocionar com o jogo. Não só com o Braga em si, mas com tudo aquilo que é o futebol e que eu gosto, não é? Luís, fazendo uma longa ponte, neste momento teria que ser uma longa ponte entre o Sporting de Braga e o futebol português em geral, porque na minha opinião lá está o Sporting de Braga está a jogar bem, ao contrário de muitos outros clubes, sente que a constante instabilidade no panorama do nosso futebol tem muito a ver com o constante ruído à volta do mesmo. Estão-me a referir, neste caso, aos programas desportivos quase diários e que mal deixam a atualidade desportiva respirar? É evidente que isso é um fenómeno que perturba. É um ruído de fundo que incomoda, é um ruído de fundo que já é instrumentalizado pelos clubes, pelos órgãos de comunicação, pelos diretores de comunicação dos clubes, pelas direções de comunicação dos clubes. Já não é algo que nasce naturalmente, como nasceu ao princípio, de adeptos à volta da mesa a discutir futebol de uma forma mais emocional. Acho que esse princípio, tranquilo, enfim, é um formato como outro qualquer. Agora, transformar aquilo como meios para divulgar políticas de comunicação ou de campanhas negras ou de suspeições ou mesmo de um conceito de ódio, às vezes, que se leva para o tipo de discurso, para debates que colocam em causa a honestidade das pessoas. É evidente que tudo isso, sim, claro que é um ruído que afasta as pessoas do futebol, que torna o futebol cada vez mais nesse lado mais espantanoso, não é? E o comportamento é que tudo isto agora já é profissionalizado, não é? Portanto, agora já não é o mero adepto, as pessoas que lá vão já vão mesmo contratadas para fazer aquele papel, já são instrumentalizadas pelos clubes, os clubes utilizam-nos mesmo como meios de comunicação para passar as suas ideias e, portanto, depois nem não olham a meios para atingir os fins. E, claro, que depois é um clímax que se estabelece, que é respirável. Mas o que mais me perturba nem é essas pessoas existirem, nem é estas ideias existirem nos clubes. Enfim, por aí, tranquilo. Tranquilo? Enfim, não iria ser nada que eu ia me preocupar muito. O que preocupa mais é isto de ser promovido pela nossa classe, pela comunicação social. Isso é que, de facto, eu acho grave e problemático e perturbante, que é ver que isto é promovido pelos órgãos de comunicação social, pelas linhas editoriais de televisões. Há alguns jornais e algumas rádios, mas essencialmente estás a falar mais do fenómeno televisivo, não é? Que é o que chega mais às pessoas, como é lógico. E, sim, é que me perturba, porque podia-se promover produtos e fazer produtos interessantes à volta do futebol, porque o futebol é uma coisa bonita, uma coisa fantástica. É algo que nos aproxima, claro que todos queremos ganhar e há rivalidades e há discussões, mas isso, desde sempre, desde miúdos, todos nós falamos de futebol dessa forma apaixonada. Já Nelson Mandela dizia, não é verdade? Já Nelson Mandela dizia que o futebol era o verdadeiro poder para unir as pessoas. É isso que dá a beleza ao futebol também? É isso que dá a beleza também ao futebol em si? Sim, é este jogo de paixões e nós termos esse confronto, essas paixões. Agora, o que está a acontecer não é isso, não é? É um discurso de ódio que há entre uns e outros e que é promovido pelas linhas editoriais das televisões. E isso perturba-me muito, porque poderia existir outros espaços, falando do futebol pelo lado positivo que é, também com discussões, com polémicas, claro, falando do jogo e do teatro de arbitragens, falando de tudo o que tem que ser falado à volta do futebol, mas não daquela forma. E, sobretudo, com pessoas do futebol, com pessoas que sabem falar de futebol, com pessoas informadas sobre futebol, com pessoas não instrumentalizadas pelos clubes nem pelos órgãos de poder. E, portanto, é fácil ver onde é que a serpente põe os ovos, não é? Portanto, mesmo se falasse hoje nas redes sociais, as redes sociais hoje em dia já nem são donas, isto é, já não é, já não me perturba o mero adepto que vai lá reclamar do treinador, do jogador ou do comentador, não é? Porque o penalti e não sei o quê, não. O problema é que ele é instrumentalizado pelos clubes já, e promovido depois também pelos órgãos de comunicação social, que pega naqueles trolls todos, não é? Para fazer programas e fazer um tipo de campanhas negras e de conceitos editoriais, do qual eu sou completamente opositor e me afasto completamente. Portanto, isso que sim, isso é um ruído tremendo, não acho que seja a causa de tudo, não é a causa de todos os malos, também não quero diabolizar essa questão, mas é um fenómeno que, como é evidente, a mim não me interessa, não vejo, mas mesmo não vendo, quer dizer, no dia seguinte sou bombardeado com isso, não é? Todas as pessoas mesmo, aquelas que dizem que não vêem, veem-me contar as histórias e, claro, confesso, também não resisto depois de ir procurar o YouTube, não é? Uma dessas cenas mais... Há pérolas. Exatamente. Há maiores pantomínias que se vê. Algumas ofensivas, não é? Mesmo na parte que me toca, já houve casos em que falaram do meu nome de forma ofensiva, não é? Eu vou responder àquilo, eu vou responder ao ódio com ódio, responder aos insultos com insultos, não. A melhor forma que eu tenho a fazer é ignorar, como é lógico, não posso pôr-me ao nível do grau zero que aquilo atingiu, portanto, até atingimos o grau zero, portanto, para isso não contam comigo, não quero isso para a minha vida, nem preciso disso na minha vida, não é? Claro. E ia-lhe perguntar se nesse espaço, para comentário, devia ser restringida pessoas com conhecimento para tal, mas falar com o Luís Freitas Louvo é exatamente isto que acabámos de ver. Repara, eu acho que sim, porque eu não me atreveria nunca na vida para ir para um debate político ou de economia, estás a perceber, ou sobre a ordem dos advogados, quer dizer, por exemplo, ou sobre debates médicos, não sei, estás-me a ver agora a debater como se deve dirigir o Hospital São João, ou como se deve tratar a dívida pública, ou discutir o Ministro da Saúde. Tem que se saber. Quer dizer, para o amor de Deus, quer dizer, mas no futebol toda a gente fala de uma forma agressiva, de uma forma veemente e de uma forma ofensiva, quer dizer... Porque também é algo que apela mais ao sentimento, não? Sim, mas isso é o que eu te dizia, mas eu acho bem, repara, porque o princípio disto, ter três adeptos a discutirem futebol de uma forma mais apaixonada e da forma até mais primária, tudo bem, estás a perceber, há o tal jogo de paixões, Benfica, Porto, Sporting, Braga, Guimarães, Vitória, por aí fora, não há de falar, não tem problema nenhum isso, acho que até é um formato engraçado, e só há a ver se for feito dessa forma, agora o que está a passar não é isso, o que estás a passar são campanhas negras que se fazem contra pessoas e suspeições e não tens hipótese nenhuma de resistir a isso, não é? Portanto, é preocupante. E o que mais me preocupa, repito, é de facto isso ser promovido pela nossa classe, da comunicação social, linhas editoriais, nas quais eu não me revejo e combato, e já tive problemas por causa disso, mas são os problemas de que me orgulho, porque não posso pactuar com uma situação dessas, de forma alguma, de forma alguma. Podem-me falar nas audiências, podem-me falar em tudo, não vale tudo, não vale tudo para conseguir essas coisas, acho que há princípios e valores na vida que são fundamentais, e desses eu não abdico, e portanto não preciso disso para a minha vida, e enquanto as coisas estiverem assim, estou fora. Nós falámos agora de um lado mais negro do futebol português, mas vamos passar para uma parte mais brilhante, que é o lado, por exemplo, de termos bastantes jogadores de renome, CR7, com 5 bolas de ouro, Mourinho, ser o treinador que é, considerado ainda o Special One, Ricardinho no futsal, Jordan Santos agora no futebol de praia, e já ouvi dizer que nós temos no nosso DNA português algo que nos define muito bem no World Scouting Congress no Porto, estava eu e o Alexandre quando o conhecemos, e na sua palestra falou disso, o que é que há diferente nos portugueses? Qual é este, o que há do nosso DNA que faz esta, que nos torna tão especial? Sim, nesse dia estava com o Ricardo, com o Sapinto e com o Cássio Carneiro, o painel era sobre o jogador português, o talento do jogador português, onde nasce, se existe, e eu falava que sim, existe, mas não existe só um, digamos assim, somos produto de várias influências, como nós na vida também somos produto de várias influências, o jogador em si também, e há várias etapas e há vários ciclos em que somos mais influenciados por algumas coisas do que por outras, e portanto eu comecei exatamente nesse dia a falar muito da influência de Portugal como um país que recebeu muitas influências estrangeiras, que temos a nossa forma de ser, que representa, ou de jogar no caso, que tem a ver com a nossa morfologia, menos física, no sentido da corpulência comparando com o norte da Europa, ou com os aglossaxónicos, mas um lado latino de tratar bem a bola, portanto isso é inato, e depois temos a partir daí várias influências que fomos tendo ao longo dos tempos, seja também de outras culturas, e falei muito daquilo que foi o lado africano, que é muito importante, aliás basta ver que até aos anos 80 todos os nossos pontos de lança eram todos africanos, desde o tempo do Peruteu, do Matateu, do Eusébio, do Jordão, tudo isso vinha da África, ou pelo menos tinha o cheiro da África, esses mesmo tinham nascido lá, mas vinham jogar para Portugal, ou mesmo jogando em Portugal, mesmo já sendo portugueses, eram produtos de segundas gerações, e portanto isso influenciou muito aquela nova forma, a nossa forma de ser e de jogar nos anos 60, por aí, mas sem perder o nosso estilo de futebol, mais técnico e apoiado, que é um estilo latino. Depois, claro, com a profissionalização cada vez mais dos métodos de treino, há uma evolução, claro, para outro tipo de jogadores. Não acho que o Cristiano Ronaldo seja um exemplo verdadeiramente do que é o jogador português, porque o Cristiano Ronaldo é algo que está numa galáxia já à parte, ninguém consegue formar um Ronaldo, quando se fala na formação, por outro, temos que também investir na formação, então expliquem-me como é que se formam o Messi e o Ronaldo. Não se forma, ele nasce, 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 é deles, é um talento deles. Depois, claro, pode dizer que o Ronaldo trabalha mais no ginásio, mas o Messi também trabalhou muito no ginásio, ao início, se vocês se recordarem, quando ele começou no Barcelona, a quantidade de alusões musculares que ele tinha, ele se chegava a sair a chorar do banco, do relevado, abraçado a Raikar, que não conseguia, e fez um trabalho, aliás, ele tem problemas ósseos desde miúdo, duvidava-se que ele mal pudesse andar, quanto mais jogar, e fez um trabalho de robustecimento muscular enorme. Agora, o futebol português, eu acho que o jogador português consegue absorver muito tudo, acho que nós somos capazes de absorver muitas culturas sem as combater, digamos assim, mas saber recebê-las e colocá-las dentro de nós, na nossa forma de ser, e no caso do futebol, dispersar o nosso jogo. Achamos que somos produtos de muitas influências, temos a nossa identidade, sim, mas é uma identidade que nós sabemos adaptar às circunstâncias, e isso o jogador português, eu acho que consegue sugar quase tudo que lhe aparece perto, para se a pessoa lhe ver para dentro dele, e por isso se adapta tão bem quando vai jogar lá para fora, não é? Muitas vezes nós dizemos que o futebol português nos nossos campeonatos tem pouca intensidade, jogos são lindos, há muita paragem, lá fora é que é, não é? Repare, e os jogadores portugueses quando vão lá para fora, parece que jogam logo o dobro. Sim, sim, sim. Não é? É brutal. O jogador que cá parecia que estava meio, adormecido, e o jogo não tinha intensidade, e tal, lá fora depois entra o futebol inglês e joga. Deve de referir, por exemplo, o caso do Bruno Fernandes, que eu nunca duvidei, mas que está... Sim, mas falaste de um jogador a top, não é? Top, sim, sim. Mas se falares de jogadores mesmo da chamada classe média que vai saindo, chegam lá e jogam, não é? Num nível muito alto. Kiak Silva no Nottingham, veio-me agora... Por exemplo, vários. Kiak Silva está a jogar muito bem. Paul Varenten. Tudo isso, e chegas a Espanha, também vários jogadores, desde o Candeias, por aí fora, que agora está na Turquia, também, o Castro, sei lá, o guarda-redes do Granada, que há pouco tempo eu falava nele, eu falava nele no meu podcast, eu conversei com ele, o Rui Silva, que está no Granada. Ele estava no Nacional, e eu nem reponava por ele, agora chegou ali ao futebol espanhol, embora o guarda-redes seja numa posição mais específica, mas está num nível altíssimo. Com um centralão à frente dele, o Domingos Duarte. Olha, por exemplo, outro caso, e tu dizias, mas cá não dá. O Rubens Semedo, achavas que cá já não é? Chegou a Espanha, triunfou. O Rubens Semedo correu, sim, exatamente, começou bem em Espanha, depois teve o problema. Na vida real, porque teve o problema na vida, claro. Mas depois pegou outra vez na carreira cá no Rio Ava. Há muitos, muitos, muitos casos que provam isso. Portanto, eu acho que o futebol português, sim, existe, o jogador português existe, mas é multifacetado, digamos assim. Introduzimos agora a rubrica Aquecimento para o Euro. A Ana Filipe Agir e a Filipe Miranda falam-nos um pouco sobre a seleção italiana. A seleção da Itália pode ser uma das surpresas do Euro 2020. À semelhança da Bélgica, foram as únicas seleções que terminaram a fase de qualificação com 10 vitórias em 10 jogos. Com a substituição de Jean-Pierre Ventura para um novo treinador, Roberto Mancini, o plantel promete fazer esquecer o fracasso na qualificação para o Mundial 2018. Temos muitas coisas a melhorar, mas isso não significa que não dê para chegar longe. Uma coisa é certa. Motivação não falta a esta equipa depois de ter falhado a qualificação para o Mundial 2018, afirmou Mancini. O sucesso da renovada seleção italiana pode ser explicada pela aposta em jogadores com formação em clubes locais. Os jovens jogadores misturam em reverência, com experiência e maturidade. Donnarumma, Bonucci e Jorginho são alguns dos nomes que prometem na seleção transalpina. Há 52 anos que a Itália não consegue um título europeu. A seleção será considerada pelos média um outsider devido ao passado recente, mas promete ser uma seleção com muito para dar. O Luís no início referiu que era imprensa a área onde se sente mais à vontade, mas a verdade é que mudou o mundo documentário de futebol televisivo em Portugal. É quase impossível ouvir a sua voz na televisão e não identificar quem é que está a falar, até pelo seu registro quase poético muitas vezes de documentário de futebol. Às vezes poético, outra vez cientista. Sente que de certa forma esta sua capacidade única de comentário de futebol nasceu consigo ou alguma influência por trás desta forma tão peculiar de comentário de esporto de rio? Sim, isto nasceu comigo, porque me te referi, tenho desde o início essa paixão pelo jogo e, portanto, há um lado emocional. Agora, depois também há um interesse pelo jogo para conhecer o jogo e há um lado mais técnico. Agora, onde queres chegar, pela tua pergunta, tem a ver mais com o estilo que eu criei. Portanto, podes juntar estas duas componentes e esse lado mais poético que as pessoas gostam de referir quando utilizam aquelas frases ou aquelas metáforas, enfim, tem a ver muito com aquilo que eu sinto o jogo. Eu não me levo muito a sério, sinceramente, estás a perceber, no sentido de que quando quero comentar um jogo, quero comentar um jogo pela emoção que sinto, mas também depois meter o acompanhamento técnico e tático do que tu entenderes das equipas e dos jogadores. Mas, sobretudo, há um lado emocional que eu quero passar. Mesmo quando passo uma análise tática, tem um lado emocional logo junto. Eu não inventei uma linguagem. A linguagem já existia, não é? Aquela questão das transições ou do bloco baixo ou do entrelinhas. Essas questões que apareceram vêm muito da Faculdade de Esporte do Porto. Portanto, isso é que é a grande base que, sinceramente, eu tenho. E isso aí tenho como mestre o professor Vitor Frade, que é, de facto, a pessoa que mais me influenciou em termos do conhecimento do jogo e do estudo do jogo, isto é, de umas ferramentas, digamos assim. E, por isso, frequentava muito as aulas dele e, mais do que as aulas dele, as horas que falava, ficava a falar, a falar, enfim, não, ficava a ouvi-lo falar, não é? Com ele, seja numa mesa no bar da universidade, como, enfim, não é hoje, não é hoje faço isso. E, portanto, tudo isso vem daí, não é? Agora, depois, claro, tu tens de ter uma assinatura. Eu acho que o mais importante para nós, enquanto profissionais, é termos uma assinatura. Nós podemos pintar o mesmo quadro, mas há um quadro que tem uma assinatura e o outro não tem, não é? Aquele vai valer milhões o que tem a assinatura. O que tem a identidade. O outro que não tem, exatamente, o outro que não tem a assinatura, não é? Ok, está aqui uma coisa engraçada, mas se calhar passas ou a... Tens de ter uma identidade, um estilo, tens de ter algo que te identifique. Atenção, não é criar um boneco, não é criar nada falso, porque isso, ao fim de pouco tempo, desmancha-se, fica em cinzas. Tem de ser uma coisa que venha dentro de ti. Tens de descobrir o que há dentro de ti. Conhece a ti próprio, aquela sobre-frase, neste caso profissionalmente, neste estilo. E conseguiste ter, depois, a forma de expressar isso. E aí está, entra a fase da comunicação. Consegiste ser um comunicador. Isso é que é importante. Como é que isso se aprende? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu és, não é? Da mesma forma que eu digo que se aprende a escrever lendo, também se aprende a comunicar vendo outros comunicar. Principalmente a influência que eu tenho. Claramente, Latinoamérica. Os sul-americanos. São, claramente, aquilo que me influenciam mais. E dentro daquilo que é o mundo latino, Itália. Acho que, quer na escrita, quer no futebol falado, digamos assim, é o que mais me influenciou. Essa forma de abordar o jogo, porque mistura exatamente esses dois lados. O lado científico do jogo, de querer estudar o jogo. E quando falo da América Latina, estou a referir-me, sobretudo, à América Argentina, Uruguai, Chile. Não, o Brasil é um pouco diferente. E o lado italiano, que é um lado mais estudioso do jogo, mas também mete muito intelectuais a falarem de futebol, conhecendo o jogo. E, portanto, essas foram as influências mais... Que desde sempre, quando tinha cedo de saber, bebia mais, estás a perceber? Ainda hoje, eu leio muito em espanhol. Repara, se tem um livro em português e em espanhol, com todo o respeito, eu compro o livro, a edição espanha, espanhola. Não sei, eu sinto mais a linguagem. Não te consigo explicar. E, portanto, influencia-me muito. E acho que o estilo que eu tenho, que é que é meu, que é inato, mas que é depois, claro, lapidado, construído, tem que ser. Isto é como um jogador que pode ter um talento, mas depois tem que saber dar-lhe consistência. Resulta dessas influências. Agora, criar um estilo é importante. Por isso que eu digo muitas vezes, a vocês, mesmo que isto não está fácil, mesmo quando a malta está sem coisas para fazer, ou não consegue rechar o sítio onde quer trabalhar, ou está a fazer coisas que não gosta, ou mesmo está desempregado e está a fazer coisas... É pá, vocês continuam na mesma a escrever, porque depois já passei por isso também. Por momentos em que havia nãos e que não tinha coisas que queria e fazia... Mas eu nunca perdi o meu foco. E, ao mesmo tempo, escrevia e fazia os meus programas e gravava as minhas coisas, criando o meu estilo, estás a perceber? Para saber que, quando tivesse oportunidade, ou quando tivesse esses meios ao meu dispor, iria colocar em prática aquilo que eu sou, estás a perceber? E tens de ser diferente. O diferente, no sentido, não é fazer uma coisa exótica fora da caixa. Não é um lado circense disto, estás a perceber? Nem o boneco. É um lado genuíno, porque as pessoas se detectam logo, se não for genuíno. Tens de ser genuíno, natural, profissional e criativo. Criatividade, na linguagem. E isso é que é... acho que foi... E mesmo depois desses nãos que falou, é certa forma manter-se fiel à sua forma de estar, porque senão perde um bocado a sua identidade, como referiu. Eu acho que sim, sabes? Porque se tu começas a... Isto é como um treinador. Quando joga com as ideias que não são as suas e perde o jogo, ele perde o jogo duas vezes. Perdeu o jogo antes de eu começar, porque jogou com as ideias que não eram as dele e perdeu-as depois no fim porque, enfim, no resultado, aquilo não deu certo. Isto é a mesma coisa, estás a perceber. Portanto, tu ires fazer uma coisa da qual não és tu. Sério, eu quero ganhar e perder, mas é com as minhas ideias. Não quero ganhar e perder com as ideias dos outros. As pessoas podem gostar mais ou menos do meu estilo. Eu posso conseguir mais ou menos trabalhos ou fazer mais ou menos coisas. Ou ter mais ou menos sucesso, se é que... Se é essa palavra, o que é que essa palavra é que significa, não é? Mas tens que ser tu, criar o teu estilo, a tua identidade. Que não é um valor absoluto, atenção, não é? Tens que ter aqui uma relatividade em relação a tudo. Mas, pá, essas excedências... É evidente que tu não podes querer fazer as coisas só para 50 pessoas, não é? Também não vais fazer uma coisa... Percebes, tem um estilo, mas se não está a chegar, alguma coisa não está a correr bem, não é? Como é lógico, não é? Portanto, a mensagem já tem que passar. Agora, se vezes que a mensagem passa, seja bem ou mal recebida, isso aí é uma questão, e é diferente, aí depois são as outras pessoas, aí já não podes controlar se as pessoas gostam ou não gostam, se concordam ou não concordam, isso aí é outra coisa. Mas se a mensagem chega, aí estás a fazer as coisas bem, estás a perceber. E tens que ter o teu estilo que te diferencia, não é? Porque és um facto, não é? O que está a falar, seja pela voz, não é? A voz, enfim, a voz é o que eu tenho, não posso fazer nada, não é? Posso dobrar os animados também, não é? Sim, sim, nunca sabe, nunca sabe. Não, eu fiz um ou dois, só um bocadinho. Porque eu estava a fazer o pé, estavam ali ao lado, eu tentei. Mas não tive imposto. Mas tens que criar o teu estilo, estás a ver? Isso é muito importante. E manter-te fiel a ele, mas claro, percebendo que às vezes também não fazes coisas bem, tens que fazer coisas melhores, não é? O Luís, em tantos anos de comentários, certamente já vivenciou mil e uma situações. Conseguiria destacar alguma, ou porque foi mais caricata, ou porque marcou mais pela positiva, pela negativa, algum momento que destaque de todos os que já comentou? Algum episódio? Algum episódio que destaque como mais marcante para si? Ou algum jogo que dê-lhe mais gozo de fazer? Ah, repare, uma pergunta, assim, os jogos que me darem mais gozo de fazer, isso são sempre relativos. Porque, claro, tu não podes passar ao lado que são finais de Champions ou mundiais, não é? Mas há jogos que, sei lá, fazer uma meia-final da taça, uma olivarence académica. Acho que foi uma coisa, por exemplo, que eu gostei de fazer, jogado na Lívia da Feira, por exemplo. Estou-me a lembrar deste jogo agora, de repente. Qual é uma razão específica? Não, por aquele ambiente todo, és uma equipa da 2ª Divisão ali a jogar, académica, por aquele ambiente todo que era académica chegar à taça, à final da taça, o estádio cheio, enfim, são duas equipas que sabem que dificilmente voltarão a lá estar, um olivarence muito menos, e, quer dizer, eu gosto de coisas que pareçam impossíveis, não é? A estar a acontecer, não é? Quer dizer, é por isso que eu gosto de torcer pelo Uruguai e pelo Luís Soares, eu estou a perceber. Mas não torceu contra o Uruguai agora em 2018, quando eles chegaram contra nós. Contra o Uruguai? Não, contra o Uruguai, sim. Portugal, Uruguai. Tocí por Portugal, sim. Ah, pronto. E não se não interessava o Cavani, estava a ver? Exato. Soares. O Soares. Soares, Cavani. Houve uma coisa, mas as pessoas podem achar isto um bocadinho, um bocado, um bocado esquizofrénico, não sei, mas eu consigo vibrar com o gol do Cavani. Estás a perceber? Ou Portugal? Porque acho que aquilo é... Os dois golos são fantásticos. Ah, sim. Não põe aos pinchos, aos saltos, atenção, não é isso. Mas olho para aquilo e digo, pá, aquilo é fantástico. Estás a perceber? Não, não, não consigo. Eu vou-te ser sincero, eu fiquei mais... Reparei, eu quero ganhar sempre, não é? Neste debate só faria sentido se alguém dissesse, prefiro jogar mal e perder, não é? Não é isso, não é? Nunca prefiro perder. Mas eu fiquei mais desiludido, mais triste, mais abatido, quando perdemos em 2000 com a França. Vocês eram novos naquela altura. Mas... Nem era nascido. Não? Pronto. Epá, mas digo, tínhamos uma seleção que era uma coisa brutal. É a mão do Abel Xavier. Epá, aquilo é um desfeito naquele dia, não é? Do que vibrei com a vitória que ganhámos agora à França. Ganhámos, claro, fiquei contente, mas não fizemos assim, não somos os melhores da Europa, não é? Quer dizer, pronto, fomos campeões da Europa, mas não nos jogámos o melhor futebol da Europa. Mas naquela altura jogávamos, estás a perceber? Éramos mesmo muito bons. Aquela seleção era fantástica. Ela havia ganhado 3-2 à Inglaterra para dar para a 2-0. Portanto, esse lado de eu gostar desses jogos, pelas emoções que eu sentia ver o jogo, repara. Eu lembro, por exemplo, de ter feito ali a meia-final da... Eu sou amigo do Mourinho e queria que o Mourinho ganhasse naquele dia. Epá, mas era impossível estar insensível àquele ambiente em Anfield Road, no Liverpool do Chelsea, a meia-final. Isto por volta, acho que foi em 2007. Sim, meia-final. Houve duas, Liverpool do Chelsea. Esta foi a que foi aos penaltis. O Chelsea ainda ganha um zero em casa, depois ali o Chelsea faz logo um zero, o Liverpool faz logo um zero do Benitez pelo Águerre e depois é que ele vai aos penaltis. Epá, aí entro a comentar de um jogo em Inglaterra, tu estás mesmo no meio da multidão. Então em Anfield, aquilo é brutal, não é? Está com certeza, enfim. Ao lado estão as seguranças em cima de uma cadeira também a dançar. Epá, e estás a comentar no mesmo sítio, não é? Quer dizer, aquilo é uma explosão, uma brutalidade. Aquilo em Liverpool, então, quer dizer, uma cidade que vive para o futebol. E por isso que se calhar é uma cidade que, enfim, não ganha nenhum concurso de beleza àquela cidade, não é? Mas repara, deu se calhar os maiores grupos de música do mundo, como os Beatles, não é? Sim, o Rolling Stone. Deu um dos maiores clubes do mundo, como o Liverpool. Portanto, se tens os Beatles e tens o Liverpool, que foi a melhor equipe dos anos 80 e agora, outra vez, os melhores adeptos, o estádio mais mítico, o You Never Walk Alone, a melhor música, algo de mágico que aquilo tem, não é? Sim. E aquele comentário, nesse jogo, marcou-me muito. Pois o Mourinho estava chateado no fim, porque perdeu o jogo, claro, nos penaltis. Mas isso faz parte. Isso é... Mas agora, histórias há tantas, não é? Mesmo quando falas com os treinadores no fim, mesmo quando falas com os jogadores, em relação àquilo que foi uma jogada ou que foi outra, acho engraçado, quer dizer, as coisas, não é? Mesmo quando falo com os jogadores, lembro-me estar a... sei lá, por exemplo, aqui há tempos eu lembro-me de estar a documentar um jogo do Porto, que o Sérgio Oliveira marcou um golo, pá, alguma coisa incrível, marcou um golo, marcou um penalti com os dois pés. Penalti, sim. Lembras, David? Por acaso, recordo-me disso. Em que jogo foi? Já não me lembro, mas foi há... o quê? Foi no ano passado. Há dois anos, por aí. Não, porque ele chuta, vai arrematar com o direito, depois derrapa e chuta também com o esquerdo. E na altura até se pensou que ia ser anulado, porque ele tinha... E foi anulado. Foi anulado mesmo? Foi, foi, foi. Ah, pronto, então eu lembro do penalti. A bola entrou, ele foi a fortejar para o banco, queria marcar um gol, porque antes tinha falhado outro, não sei, não me lembro. E no fim, o ar tinha bolhado, porque foi um penalti a dois toques, não é? Pois foi. Lembro-me ter logo uma mensagem, só tu para me fazeres comentar um penalti a uma traquilha, não é? Mas como é que os jogadores, quando chegam ao balneário, têm logo acesso ao telemóvel, e tudo isso não é nenhuma inconfidência, porque sou amigo dele, não é? E ele diz, pá, mas foi mesmo com dois pés? Pá, foi, pá, só tu. Mas não, é uma história que entende entre tantas, pá. Mas uma que provavelmente se deve recordar bem no seguimento do Oliveirense Académica é provavelmente o Beira Mar Campo Maiorense, de 99. Ah, mas essa ainda não era profissional? Já era, claro era, já era, mas a nível só de impressa escrita, sim. Ah, pronto. É que essa nunca mais vai acontecer, essa é... Não, mas eu não comento a essa, não. Sim, sim. E uma meia-final, esposendo Cabo Maiorense. Exatamente. É isso, não é? Com o Petit a jogar no esposendo, na altura, está a impressar pela Boa Vista, e no Cabo Maiorense, o Isaías, que era a grande figura do Benfica. E o Ricardo Souza no Beira Mar. No Beira Mar, depois a marcar o gol. É, fantástico, esse ano foi incrível. Exatamente. Pronto, nós já dissemos aqui várias vezes nesta entrevista que o futebol é de facto um desporto bastante apaixonante, mas maioritariamente por causa da imprevisibilidade que lhe é inerente. E às vezes nós sabemos que uma bola ir x centímetros para um lado ou x para o outro pode determinar um jogo. Portanto, tendo em conta o quão aleatório é um jogo de futebol, até que ponto é que considera que o futebol é uma ciência capaz de ser explicada? Isso é como há vida, não é? Nós também podemos preparar-nos exatamente para tudo, fazer os maiores estudos, e depois, de repente, se nós estamos ali num sítio certo para aproveitar a oportunidade, ela passa-nos ao lado. Portanto, a sorte é um bocado isso. Isto é uma frase que alguém disse, o cruzamento entre a oportunidade e a preparação, não é? E isso aí, estamos preparados, a oportunidade aparece, e aí está, sorte. Mas não, repara, tu podes programar aquilo que tu queres fazer até um certo ponto, como queres jogar, como queres que a tua equipa jogue, agora tu não podes controlar depois se a bola bate no poste e vai para fora ou vai para dentro. Portanto, isso é um lado mais aleatório e talvez mais emocionante do futebol. Estávamos à pouco a falar quando Portugal foi campeão da Europa, no último minuto os franceses tiveram uma bola no poste, que depois andou ali um bocadinho com a sua bolinha, não é? Exato. Quase um bocado entrava. Sim, mas isso estava tudo controlado. Sim, sim. De repente, não. Pois Deus estava conosco. Toda a ciência do nosso jogo, mesmo sem Ronaldo, que fomos campeões da Europa naquele dia, sem Ronaldo, saiu muito cedo, e o Fernando Santos montou bem ali a equipa, nós aguentámos bem ali os franceses, mas lá está, naquele lado mais aleatório do jogo, que é apaixonante. Portanto, porque é algo que tu não podes controlar. É por isso que quando me falam, na verdade, esportiva, mas qual verdade esportiva? O futebol é um jogo de mentira esportiva, isto é, vê-se me entendes, não estou a falar de ser validado um golo e fora de jogo, não é isso? Sim, sim, sim. Não, da mentira esportiva do caso de, uma equipa faz 50 ataques, faz 100 cruzamentos, faz 30 arremates, cria 40 oportunidades, e a outra vai lá uma vez e ganha o jogo. Isto é a verdade do jogo, que se jogou, a outra vem mesmo aquela mais forte. Não, o futebol tem esta magia, mais nenhum desporto em isto, em nenhum desporto isto é possível, de equipa, não é? Nenhuma, nenhum. É isto, este lado aleatório, não é? Tudo a perceber. Apelo aos heróis, também, o guarda-reira da equipa pequena tem que fazer uma grande defesa, não é? E também aos vilões, o avançado tem que falhar aqueles golos feitos, não é? E portanto, não, não é uma ciência exata, mas também não é uma ciência oculta, não é? Portanto, tem um lado mais de exatidão, não é? Mais científico, mas o lado essencial é aleatório, tu não controlas, não é? Mesmo o buraco na relva, os jogadores colgarem, é fantástico, não é? Claro, claro. E, exatamente, também já referiu que deu a voz a muitos dos comentários do PES. Passei muitas horas a ouvir seus comentários no PES. Muitas mesmo, quando jogava e era mais novo, lá estava o Luís Feito da Globo a comentar. Sim, mas isso continuo a fazer, já continuo a fazer, fiz os últimos, agora volhemos se faço este ano ou não, mas isto depende de outras coisas, outras coisas, enfim, naturais de contratos, mas sim, já gravei umas oito ou nove edições daquilo, todos os anos, e é um gozo, é engraçado. Acredito, eu é que entretanto deixei de jogar, não leva mal, não é que necessário. Não, tranquilo, acho que outros estarão a jogar no teu lugar. Ah, sim, sem dúvida. Não, é um mercado que não conhece crises, é um mercado desses, tanto FIFA como PES, vendem bem. E no seguimento disso, como é que surgiu esta oportunidade de entrar no mundo do futebol virtual? Há um convite, repara, não é nada, lá está, sinceramente, tem a ver com a tua visibilidade na altura, não é? Tem a ver com o facto de estás a comentar na televisão, ser uma voz conhecida, ser a pessoa mais, enfim, que aparecia mais, digamos assim, não é? Portanto, e lá está, e acho que tens um estilo diferente, não é? Eu acho que o diferente é genuíno, é em contra daquilo que estávamos a falar antes. E, portanto, eles procuraram uma pessoa na altura, quando convidaram, exatamente, na altura, repara, porque aquilo é uma imprensa japonesa, a Konami, não é? Depois pede a vários países para indicarem pessoas, não é? Indicaram a mim, pronto. E quando falei com eles depois, eu até, sabe, mas eu quero pôr aqui o meu cunho pessoal, não é? Para aqui as frases terem tamanho, as pessoas reconhecerem que é o Luís Freitas Lobo, não é? Porque ele vem um guião, não é o repórter exatamente o que aquilo lá está. É pôr também um pouco das minhas frases, não é? Ou dos meus termos, para as pessoas reconhecerem também no jogo. É chamada magia, Luís Freitas Lobo. Sim, é uma magia, mas isso é uma magia branca, não é? Digamos assim. Não é negra. Voltamos a interromper a nossa conversa para introduzir a rúbrica Equipa do Mês. O Fábio Lopes e o Miguel Silva falam-nos sobre o Getafe. Na capital espanhola, mora uma das principais revelações do Campeonato Espanhol de 2019-2020. Comandada por José Bordalas, técnico espanhol de 55 anos, o Getafe ambiciona ser cada vez maior, sendo que na época transada conquistaram o quinto lugar que deu acesso direto à Liga Europa. Aqui, já ultrapassaram o grupo com Basileia, Krasnodar e Travzon Sport e nos 16avos de final eliminaram um dos semifinalistas da Champions League passada, o poderoso Ajax, com o agregado de 3-2. Dá-se-la a Kennedy, balão para a Kennedy, Kennedy tem a Neon solo, balão de Kennedy para a Neon, se lhe entrega ao círculo central, pita, 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 pita! Pita! O Getafe, é! O consigue! Pasa a seguinte ronda! Está em octavos de final da Europa League, se carga ao todo poderoso! Com o Marco Cucurella a servir Ángel Rodrigues e Jaime Mata no ataque, o Getafe tem feito uma época notável na Liga, ocupando o quarto posto, apenas a um ponto do terceiro lugar, numa temporada pautada pela regularidade exibicional e pela qualidade tática dos azulones. No último mês, com vitórias sobre o Atlético Bilbao, Valência e Mallorca, e com a preciosa ajuda de Jaime Mata com três golos em três jogos, é notório o crescimento desta equipa, que apresenta um 4-4-2 bem vincado, não dando espaço aos adversários e com muitas movimentações da dupla de ataque. Nas alas, Neon e Cucurella dão uma enorme profundidade e velocidade aos processos da equipa, dando coesão em todos os momentos do jogo. Já no processo defensivo, Jena e Etcheita têm comandado a defesa nos últimos encontros. Os soldados de Bordalas têm crescido cada vez mais e prometem não parar por aqui em busca de novas vitórias. Recentemente lançou um livro chamado O Futebol com que Sonhei. Sim. Lá está, fazendo um pequeno jogo com o título da obra, consegue-nos descrever como é que é o futebol com que sempre sonhou? É difícil, porque... Vais ter que ler o livro, Luís. Sim, exatamente. Acho que já leste, não é? Exato, exato. Duas vezes. E o João também. Eu também, eu também. Sim, sim. O lemos em conjunto até. Exatamente. Eu lemos em conjunto até. Eu lemos em voz alta um para o outro. O futebol com que eu sonhei não é... Repara, aquilo é tudo real. São coisas... A minha aproximação ao jogo é mais pelos jogadores que pelas equipas. Sinceramente. Aquilo que estavas a falar, você é do Braga, eu gostava do Braga. Sim, eu gosto do Braga. Você tem primeiro lugar um adepto do futebol, antes de ser um adepto de equipas. Eu sei que isto é muito difícil de entender para muitas pessoas que querem logo saber. Não, ela é do Porto, ela é do Benfica. O não haver consenso para já já é bom, porque as pessoas percebem exatamente. Não conseguem encontrar consenso. Enfim, apaixona-me tanto o jogo do Benfica como do Porto, como do Sport, como do Braga, como do Slavia de Praga, ou do Dinamo de Kiev, ou... Repara, é igual para mim. Mas como explicar isto às pessoas? Que se pode gostar tanto de futebol e não se ter assim a paixão por um clube dessa forma. Eu é pelos jogadores, eu reparo. Mas isto não é de agora. Mesmo nessa altura que tu era mais próximo do Braga, e era, porque ia ver o Braga com meus pais, com o meu pai, com os meus avós, não é? Portanto, aquilo era... Sempre. Claro que o bichinho entrou em mim, eu gosto do Braga. Mas repara uma coisa. Agora, sendo aqui do Porto, eu tanto me apaixonava. E via, para ir ao meu tempo, os golos do Gomes, como os golos do Jordão no Sporting, ou as fintas do Chalana no Benfica, estás a perceber. Tudo isso me apaixonava, como depois via o Zico no Brasil, ou via o Romeniga na Alemanha, os tratados dos jogadores da minha infância, da minha criação. E é disso que eu falo muito no livro, e como gostava muito, e havia muitas vezes o Salgueiros, e os jogadores que adorava, o Penteado, que agora sou amigo dele, trabalha em Serralvos. Repara, este é o futebol com o que eu sonhei. É o futebol que me aproxima dos jogadores, e gostar das equipas por inerência dos jogadores, às vezes, o jogador mudava de uma equipa, se calhar eu queria ver logo aquela equipa onde estava aquele jogador, e não tinha nada a ver com os clubes, com o Oliveira. O Oliveira saiu do Porto para o Sporting, não é? Por exemplo, e era um craque, para mim foi um desfantástico. Comecei a ver mais o Paris Saint-Germain, quando lá estava o Alves. Isto pode falar num tempo que eu era miúdo. Mas isso passou depois também para os anos 80, a mesma coisa, quando vinha o Atlético de Madrid, vinha o Futre, e procurava depois os jogadores, os brasileiros que iam para lá jogar, o Careca, o Alemão. Então, tanto, estás a perceber, o futebol com que eu sonhei foi esse, é um futebol que me emociona mais pelos jogadores, não tanto pelas questões das táticas, nem das equipas, não é? Depois, claro, e fui-me aproximando mais do lado de perceber o que é o jogo, que é o 4-3-3, as dinâmicas todas, o 4-4-2, os princípios de jogo, tudo isso, e os grandes mestres, os grandes treinadores. Mas a aproximação pelo Pelé, pelo Maradona, quer dizer, é algo que para mim é uma religião, não é? A Igreja Maradoniana faz parte da minha... É a única religião à qual eu sou fiel, e admito ateus, não é? Portanto... E, portanto, o Cruyff, o Ibrahimovic, não é? Eu apaixando-me pelos jogadores, não é? A forma como eu vejo o Ibrahimovic, é quase como se visse um super-herói de banda desenhada, não é? Estás a perceber. E é isso que... Eu gosto do futebol por isso, não é? Estás a perceber. E romancear à volta dele... Mas, Luís, no seu caso, trabalha na comunicação social, que comenta, e que trabalha com muita gente que também gosta muito de futebol, como o Luís, ou se calhar não tanto, não faço a mínima, mas que gostam de futebol, não sente que não há... ou melhor, que há esta imparcialidade também na hora de falar dessas pessoas, e que gostam de futebol e não de um clube, por exemplo? Porque da maneira que está a falar, está a dar a entender... Ah, não. Sim, sim, sim. Não quero atenção, exatamente. Filipe, desce-te bem em fazer essa ressalva, porque não me quero pôr aqui num pedestal, estou eu lá em cima, e os outros estão cá embaixo, enfim, sem ter esta paixão. Não, eu não sou dono de paixões, nem de forma alguma, não é? Todos nós temos a nossa paixão, as nossas emoções, cada um dirigidas de uma forma ou de outra, ou expressas de uma forma ou de outra. Claro que não, claro que há profissionais fantásticos que também sentem o jogo e vivem o jogo. Isso é sem contestar e com imparcialidade. Sabe-se que na rua é diferente, quando se fala com pessoas na rua, e se calhar era isso que o Luís Freitas Lobos estava a referir, quando fala com alguém na rua e diz que gosta do futebol e não de uma equipa, que festeja se calhar um golo, não é festejar, mas que gosta de ver um golo se calhar do Benfica, mesmo que tenha sido ao Braga por ter sido um bom golo. Eu grito golos do Panamá. Exatamente, é isso. Eu já disse, quando o Panamá foi qualificado para o Mundial, eu gritei o golo do Panamá às três da manhã contra a Costa Rica. Exatamente, exatamente. Porquê? Porque havia um jogador que eu adorava, que era o Romel Fernandes, que jogava no Tenerife, que desde sempre adora este jogador, que morreu com 30 e poucos anos, menos de 20 e poucos anos, 27, 28, e a sepultura dele é um campo de futebol no Panamá. Pensei que estivesse a falar deste Panamá que foi em 2018. Sim, sim, sim. Eu gostava tanto desse jogador, nos anos 90, que jogava no Tenerife, que era o Romel Fernandes, adorava o 30%. Morreu com 27 anos, por um desastre de automóvel, quando jogava no Albacete já, porque estava no Valência. E o estádio se passou a se chamar Romel Fernandes, no Panamá, a sepultura dele é um campo de futebol, no cemitério do El de Chorrilho, na cidade do Panamá. E sempre gostei do Panamá. O Panamá ir ao Mundial era quase impossível, mas se trafia sempre do Panamá, eu gostava do Panamá. E agora teve a hipótese, agora em 2018, e a qualificação foi em 2017. E o último jogo foi em Panamá-Costa Rica. Três da manhã, estava em casa a ver o jogo, só com o meu cão. E quer dizer, quando foi o gol do Panamá, às três da manhã, 2-1, marcámos a acabar, marcámos, não sei se a ver. Não sei se a gente é dessa maneira que eu tenho visto. Essa maneira foi um delírio, por mais saltos na sala, porque temos feito o 2-1 à Costa Rica do Panamá. Seja-me sincero, assustou o seu cão. Assustei, claro. Era uma cadela, infelizmente já não está entre nós, porque já haveria. Mas ela assustou-se, mas para ela também era normal, porque já me tinha visto. Quer dizer, eu quero que o Cádiz suba de divisão, porque adorava um jogador que jogava no Cádiz nos anos 80, que era o Mágico González, de El Salvador, e apaixonei-me por ele num jogo em que eles levaram 10-1 da Hungria, no Mundial 82. Mas ele pintava muito. E depois foi jogar para o Cádiz. Faz coisa. Foi um jogador que o Maradona disse, para mim, querem ver um melhor do que eu? Vejam o Mágico González. Mas, repara, procurem no YouTube, que está tudo a cores, não é? Já não é de tempo do preto e branco. Isto é o futebol que eu sonhei. Isto é o futebol que eu sonho. Por isso, quando eu digo... Porque, repara, esses meus colegas todos que tu falas, claro que há gente que gosta de futebol, mas há sempre ligações a clubes. Agora, eu sinceramente não tenho nenhuma, pá. Nenhuma, zero. Estás a perceber? Eu adoro o futebol. Para mim, pá, me importa um rabanete. Se ganha o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga, o Guimarães, o Bolonês, não interessa. Estás a perceber? A minha paixão é o jogo, que estás a perceber? É para torcer pelo Panamá. É ver os jogos... Eu gosto muito das seleções sul-americanas. Pá, confesso. Torço muito para a Argentina e para o Uruguai. É verdade, sempre. Porque gosto que eles sentem o jogo, não é? Mas, pá, mas isso... Como também posso gostar mais das equipas do Guardiola que das equipas do Simeone, por exemplo. Mas admiro imenso o Simeone, estás a perceber? Pá, porque encontro beleza em tudo. Portanto, não há aqui uma ligação a clubes que me façam perder a paixão pelo que é o jogo e o jogador. Exatamente. É por isso que eu quero acessar. Agora, há muitos profissionais que conheço que têm a mesma paixão pelo jogo. Com quem já tive o privilégio de trabalhar, como, sei lá, com o Carlos Daniel, por aí fora, porque também é louco pelo jogo. Talvez seja a única pessoa que eu consigo falar do Romulo Ferdinandes ou do Mágico Gonçalves. Mas, da mesma forma... Ele tem uma memória incrível no que toca a futebol. É impressionante. Pá, o que ele tem sobretudo... Ele tem uma coisa melhor do que a minha que é porque ele decora as idades deles todos. Ele decora o ano em que eles nasceram. Ele decora as seleções inteiras no Mundial. Mas ele é capaz de dizer a seleção da Coreia do Sul que jogou em 86. Eu, se calhar, penso mais do que como elas jogavam. Enfim, estás a perceber, pronto. Mas, se calhar, é a única pessoa com quem eu consigo falar destas coisas assim. E há outras também. Malta na bola, também no jogo, também que gosta disso nos jornais. Mas, não quero passar essa ideia de que eu tenho aqui uma forma de estar e os outros. Não. Não é isso que eu quis dizer. Só mais uma coisa. Eu não sei se é uma questão fácil de responder, mas, correndo um pouco o risco de generalizar, sendo nós portugueses, com a nossa mentalidade às vezes um bocado fechada para aquilo que é o futebol e mais aberta para o que são os clubes, as equipas, sente que nós, enquanto população, somos capazes de fazer justos ao futebol com o que sempre sonhou? Sente que é uma questão cultural também? Pois, há estado. Começaste bem a pergunta, não é? Falando, correndo o risco de generalizar. Exato. Porque é sempre um perigo fazer generalizações, não é? Porque está a ser injusto com muita gente. Exato. É lógico que... Tenho dificuldade em responder que sim, não é? Porque tu vês as pessoas a gostarem mais dos clubes, ou às vezes a gostarem... Uma coisa mais perturbante até. Eu acho que se desse, por hipótese absurda, a escolher as pessoas, este ano, Porto e Benfica estão aqui a um ponto, separados por um... Nesta altura que estamos a gravar, separados por um ponto. Se dessem a escolher as pessoas, adeptos dos dois clubes, isso é uma hipótese absurda, não é? Quer dizer, ou preferem que ganhem... Este ano não pode haver mais jogos, não é? Ganham os dois ou perdem os dois. Atribuímos o título aos dois, ou então não atribuímos o título a ninguém. Eu acho que os adeptos preferiam... Sim. Fecha. Que ninguém ganhasse. Exato. Concordo consigo. É verdade, é verdade. Estás a perceber? Ganhava o braga. Não, não é aí que eu queria chegar. Sim, sim, sim. Estás a dizer? Preferiam que ninguém ganhasse do que ganhassem os dois. Estás a perceber? Eu acho que aquela coisa de eu ganho, mas tu perdes e esfregar-te na tua vida. É verdade, é verdade. Que tu perdeste. Está mais presente no sentimento do futebol? Se calhar isto está naquilo que é primário. É o anticlubismo. É o anticlubismo. Exato. Mas isto também, reparam-me o quê? Se isto for feito de forma saudável, se há que fazer isto saudável, mas no lado... Nossa aproximação ao futebol, desde miúdos, é selvagem e excessiva, não é? Quer dizer, mesmo quando jogámos na rua, mesmo quando começámos a jogar, mesmo quando discutimos com os amigos, é isso. Agora, se for saudável, no sentido da rivalidade, sem conceitos de ódio ao que é destruir o outro, como acontece agora na profilização do ódio, não passa nada, não é? Até é o futebol aí, são essas emoções. Portanto, é um perigo às generalizações, mas claramente, não é? Tem que ceder a essa situação, a essa opinião. E diga-me uma coisa, sendo que já viu futebol há alguns anos, já comenta há alguns anos também, nunca pensou em abraçar a modalidade de uma outra forma, seja enquanto treinador, enquanto diretor, eventualmente num futuro próximo ou distante? Há treinador? Não, sinceramente, nunca. Porque, enfim, eu posso gostar do jogo, durante o jogo, não é? E estar a analisar uma equipa, e achar que uma equipa deve jogar, ou até estar junto com o treinador a ver o jogo, e dizer, mas que isto devia ir por ali ou por aqui, e ele até concordar ou não concordar, mas depois perguntar, mas como é que eu treino isso? Aí já não sei. Portanto, eu posso achar que a equipa deve jogar assim, mas agora como é que eu treino? Não sei. Porquê? Eu não tenho atração pelo treino. E treinar não é só estar ao domingo, ou ao sábado, ou quando se joga o jogo, a orientar a equipa, ou dizer como a equipa deve jogar, e mover as peças. Não, tens que ter o treino. E o treino em si, nunca foi nada que me, sinceramente, me apaixonasse. E, portanto, treinador não, porque treinador não é só o jogo, é tudo a metodologia de treino. Agora, a direção desportiva, a estrutura de um futebol, de um clube de futebol, sim, isso, aliás, já foi público, inclusive, algumas situações, em que isso já se aproximou de mim, quer através de uma forma mais formal, quer através daquelas chamadas sondagens, que as pessoas tentam procurar saber se uma pessoa está enchechada ou não, seja em campanhas eleitorais, que eu não quis entrar. Nunca calhou, nunca deu. Já fui tentado, e no fim, hesitei muito, sim, disse, se calhar devia ter aceite, sim, também penso, se digo, ainda bem que não aceitei, também penso, se há algo que me atrai, sim, se há algo que vivo obcecado por isso, não, mas é algo que, acho que faria sentido, não sei, no meu percurso, mas tem a ver com uma questão do momento, do clube em si, do projeto, o projeto é uma palavra, isto é um bocado esotérica, não é? Em Portugal, mas repara, depende muito das circunstâncias. Mas, ou seja, mantém-se a possibilidade em aberto de um dia vir-nos a ver António Salvador contra o clube para a direcção do esporte. Não, não, isso não, isso não, isso não, o que pode haver, olha, porque ele já me chegou a convidar, depois avaliou três coisas pelo meio e não deu, mas era para a direcção desportiva do Braga, isso sim, agora, nunca eu controlo António Salvador como presidente, não, isso não, agora, entrar numa estrutura de futebol, por exemplo, do Braga ou do outro clube, isso seria possível, está-te a perceber, isso é diferente, agora eu quero dizer tarde, mas isso não, isso não está, 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 está fora de questão. Estava a ver se conseguia aquele suminho de... Não. Aquelas manchetes. Não, sim, como o Ricardo Lopes Pereira, que se vai dizer. Sim, 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 sim. Não vai acontecer nunca. E agora, de forma a concluir a nossa entrevista, faço-lhe uma pergunta, se futebol não existisse, o que é complicado imaginar, o que é que provavelmente estaria, agora a fazer neste momento, o Luís Freitas Lobo? O que é que estaria a fazer neste momento? Se futebol não existisse? Se futebol não existisse. Isso aqui é tudo menos futebol. Mantém-se a questão, mantém-se a questão. Tudo menos futebol. Tudo menos futebol. O que é que... Não sei, porque estás a dizer, imagina, estás-me a pôr quase noutro planeta, não é? Portanto, como é que eu vivia na Lua, ou em Marte, ou em Júpiter, ou em Saturno? Assim, Ronaldo e Messi não são deste planeta, e sabe, vão ser químico de futebol. Sim, mas têm uma nave espacial, quase, para poder viajar de um planeta para o outro, eu não tenho, nem tenho dinheiro para a comprar. E mesmo o carro estou a pagá-lo. Acho que... Sabes que uma vez, acho que, foi naqueles programas um bocado malucos, do Canal Q, vieram-me com essa pergunta, sinceramente. Acho que até foi a Anamarca, ou não sei, foi aquelas coisas... Acabou de chamar o nosso programa maluco. Não, 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 não. É uma honra. O nosso programa é um programa sério, com um nível intelectual altíssimo, do qual eu estou a tentar estar à altura. Portanto, fico explicado. Exato, exato, exato. E eu, naquela altura, disse que gostava de trabalhar no zoomarino. Essa resposta é muito boa. É verdade. Eu gosto muito de animais, portanto, ou nos jardins de lógica. Temos mal sete. Embora não seja muito a favor dos jardins de lógica, os jardins de lógica estão melhor, porque não têm jaulas, não têm grades. Enfim, dentro daquilo que possam nos jardins de lógica, acho que está melhor. E gostando muito de animais, aliás, tenho muitos cães, vira-latas em casa, que apanho, vou apanhando da rua e fico em casa. Pronto, vou ficando. E... E... E aquela cena dos golfinhos e tudo, é uma coisa que... Eu gostava de trabalhar com animais. Portanto, se o mundo não tivesse futebol, não tem assim nenhuma atração para outro esporte. Podia-te refalar no outro esporte. Havia outro esporte, não é? Sim, sim. Ah, isso havia. Neste planeta. Só não havia futebol. Só não havia futebol. Ainda havia crícate. Hã? Ainda havia crícate, por exemplo. Não me parece que seja... Ah, não sei que... Ah, não. Não, aliás, se queres seguir tirando o futebol, eu sinto esportes que eu posso estar assim, ficar a ver. Eu gosto muito de ténis, por exemplo. Ténis de alto nível. Gosto muito, muito de ver. Só que eu vou chegar a ficar horas a ver aquilo. Sei lá, gosto muito, claro, as provas de atletismo. Adoro ver aquilo na altura dos Jogos Olímpicos, nas grandes competições. De esportes de equipa, não há assim muito outros que gostam de valeu-bola, assim, um pouco, mas nem tanto. Hóquia e patins, sim, quando consigo ver a bola. Não é fácil. Mas sempre me apaixonou, porque era a nossa modalidade. Claro. Quando eu nasci, era a única modalidade onde a gente ganhava era no Hóquia e patins. E depois apareceu o Carlos Lopes no atletismo, a ganhar e a razão morta. mas seria por aí a minha relação com o mundo animal. Sério. Não, é verdade, porque tenho, de facto, uma atração enorme por esse, mesmo por tudo. Gostava de ter uma quinta com animais, sinceramente. E ter... O meu colega... Ter a ter um pinguim, uma suricata. O meu colega mentiu-lhe o Luís, peço-me-se a desculpa. A última pergunta, a última pergunta é esta. Inventaste agora. Considera-se o Messi ou o Ronaldo do documentário de futebol. Não há coisa nenhuma. O Ronaldo do documentário, ok. Ah, ok, ok, ok. Estão tudo bem. Já tens um título. Já está. A última rockstar. O Zumarino também é o meu título. Sim, sim. Também gosta de Zumarino. Zumarino também não é o meu título. A entrevista de Feliz Freitas Lobo gostava de trabalhar no Zumarino e estava a esperar. Se não, é futebol. Sim, mas isso vinha um pequenino. Isso é o meu time. Isso é o meu time. Então pronto, acho que estamos a concluir da nossa entrevista. E atenção, falta uma coisa. Sim, sim. Que é, estou aqui num podcast que gosto muito, que espero que seja um sucesso, que tenha cada vez mais ouvintes e que esses ouvintes também sejam ouvintes do meu podcast. Ah, sim. Vocês têm ouvido religiosamente o que me disseram há pouco. Certamente, claro. Que é o planeta do futebol, que é algo que vai buscar o futebol em estado puro. Isto é, eu faço ali coisas que eu não consigo fazer na televisão. Isto é, se eu não consigo encontrar um espaço na rádio para fazer as coisas que quero, se eu não consigo encontrar na televisão também, neste momento, no estado em que estão as coisas, eu quis fazer no podcast aquilo que eu faria e fiz se tivesse um programa na rádio só meu, por exemplo, ou um programa de televisão só meu. Aquilo podia ser para a televisão. A proposta está feita, aliás, há algumas, duas. É que tem histórias de futebol, atuais e intemporais, desde falar daquilo que é o Marcelo agora a atacar como, porque isto estou a falar do último, em que falo do Marcelo e da forma de atacar dos laterais atualmente e da loucura que é o Marcelo. Primeiro a gente ataca, depois a defender a gente dá um jeito, não é? do Schuster, um jogador dos anos 80 que eu adorava no Barcelona, que jogou com o Maradona, que abandonou a meio, foi substituído a meio de um jogo da final de todas as campeões em 87, 86, perdão, 87 é o Porto, 86, cresceu de Bucaresta e quando saiu, apanhou um táxi e viu os pênaltis no hotel, portanto, estava revoltado com o treinador e nunca mais jogou no Barça, como depois tem uma entrevista de fundo com o Jacques Anno Martínez, fantástica, uma entrevista, uma conversa. E acaba com o Lewandowski e com outras histórias de Maradona. É o Planeta do Futebol e é algo que me dá gozo de fazer, é feito também em conjunto com uma produtora, a Heidcom, e estou a gastar dinheiro para fazer aquilo, nesta altura, neste momento, no sentido de fazer algo que me dá prazer. Isto é, eu gosto de terminar quase sempre as coisas da mesma forma, quando um homem tem uma paixão, o melhor que tem que fazer é ir tratar dela. E, portanto, neste caso, essa paixão, o meu podcast de Planeta do Futebol em estado puro é eu a tratar da minha paixão pelo futebol como faria se eu tivesse, não quero, nem procuro isso, poderes editoriais numa televisão ou noutra coisa qualquer. Muito bem. Obrigado, mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui e boa frase para acabar. É que estão na paixão. Exatamente. É bonito. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Chegamos assim ao final de mais um programa. Obrigado por nos ter acompanhado. Siga-nos em Jornalismo Porto Neto em Engenharia Rádio e já sabe, não fique fora de jogo. Quarto árbitro em Engenharia Rádio em Engenharia Rádio